E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Cavaleiro da Escola de Fotógrafos. Algumas pessoas já sabem, eu tenho uma filha agora pequenininha, ela está com alguns dias, e nos próximos, digamos, nas próximas semanas eu não vou ter muito tempo de produzir novos vídeos e produzir novos materiais para vocês. Então eu resolvi fazer esse vídeo com indicações de outros canais de fotografia para vocês acompanharem. Certo? Fiz uma listinha aqui, vamos lá. A primeira indicação que eu tenho para vocês é o Bruno do Beginners Fotografia. Ele tem um vídeo, que é o que está passando aqui para vocês, que é tudo sobre lentes. Esse vídeo tem duas partes, ele fala um passo a passo da lente, o que é a distância focal, e cita exemplos de lentes, é muito bom para quem está começando, até para quem tem alguma dúvida sobre lente. Eu todo dia recebo alguma pergunta sobre lente, então é um bom vídeo para vocês assistirem e se inscrevam no canal, que é muito bom também, sempre tem conteúdo novo. O segundo canal que eu indico para vocês é o do Américo Esperandil, o Letra na Foto. O Américo, ele tem um vídeo que é sobre lentes de casamento, que é um vídeo que muita gente pergunta qual lente comprar para casamento, qual lente se usa para casamento, então ele tem um vídeo nesse assunto, exatamente nesse assunto, é um dos vídeos que eu recomendo dele. E o outro vídeo que eu também recebo muitas perguntas, inclusive eu já gravei um, mas ele tem um outro vídeo que é um pouquinho diferente, que é do mesmo assunto, é de como exportar as fotos no Lightroom. Ele também tem alguns vídeos sobre Lightroom, tem vídeos sobre ensaio externo, é bem interessante o canal Letra na Foto do Américo, podem seguir lá que sempre vai ter conteúdo muito bom. Outro canal de indicação para vocês é o Neno do Sangue Suor e Forto. Um vídeo que eu recomendo para vocês é o 35 ou 50mm, qual lente comprar. Certo? Eu recebo essa pergunta também quase todo dia, se compro uma 35 ou se compro uma 50. Respondendo a minha visão, se vocês têm Nikon, comprem a 35, se vocês têm Canon, comprem a 50. Por quê? Porque a 35 é a mais barata da Nikon, a 50 é a mais barata da Canon. Certo? A 35 Canon é mais cara, a 50 Nikon é um pouquinho mais cara. Mas assistam esse vídeo dele que é muito bom. E se inscrevam no canal que sempre também tem material para quem quer estudar fotografia. E assim vocês não ficam dependendo só da minha visão de fotografia, dos nossos vídeos. Sempre tentem acompanhar outros fotógrafos, outros materiais, para vocês enriquecerem o conhecimento de vocês. Outro canal que é muito bom, é um canal relativamente novo, é o do Murilo de Tarso. Eu recomendo toda a série dele sobre fotografia como carreira. O Murilo tem uma visão muito interessante sobre o mercado da fotografia, que é uma coisa que eu prezo muito, que eu acho que todo fotógrafo tem que ter, que é uma boa visão sobre o mercado fotográfico. E ele tem uma série de fotografia como carreira, que ele fala sobre muitas coisas que envolvem o negócio da fotografia. Os vídeos dele são bem engraçados, diferentes dos meus aqui, que são mais sérios. Recomendo muito o canal do Murilo. Se inscrevam no canal, que ele também produz bastante conteúdo. Outro canal aqui que passou agora nos últimos meses a ter bastante conteúdo, é o do meu sócio, Alain Eli. A gente acabou fazendo essa divisão, eu fiquei mais com o canal da Escola de Fotógrafos, e o Alain passou a produzir bastante material para o canal dele. Certo? E apesar de a gente ser sócio na escola, aqui na escola tem só vídeos meus, e no canal do Alain praticamente só vídeos dele. E o vídeo que eu recomendo para vocês, do Alain, é o Vida de Fotógrafo. O Vida de Fotógrafo é uma sequência, é uma série de vídeos relativamente compridos, que eu diria que é praticamente um workshop online, que vocês têm de graça no YouTube. É excelente o material, é material de ensaio externo, de Thresh the Dress. Vale muito a pena pegar. Vale muito a pena se inscrever no canal e assistir, porque agora o Alain está postando muito vídeo também. E para encerrar, na verdade dois canais, para encerrar, o André Fernandes do Fotografia Moderna, ele faz muito review de equipamento, muito review, e sempre tem bastante material lá, e ele faz uns reviews que são bem completos e bem dinâmicos, ele é um cara que fica bem à vontade na frente da câmera. E um review que eu recomendo é da Sigma 35mm 1.4 Art. Essa lente da Sigma chegou no mercado ano passado, e chegou cheia de elogios, e realmente é uma excelente lente. E muita gente me pergunta qual 35mm comprar, eu recomendo essa da Sigma, que é o melhor custo-benefício que tem hoje no mercado, porque é uma lente boa, não é barata, mas é uma lente muito boa, e para quem quer fotografar casamento com qualidade é excelente. Então, esse review dele vale a pena assistir. E, por último, agora sim por último, o William Lima, que produz muito material também, e eu recomendo dois vídeos do William Lima, um sobre espaço de cores, que é uma dúvida que sempre me perguntam também, se você, por exemplo, posta fotos na internet, elas saem com cores diferentes das cores que você está vendo no computador, é porque talvez o espaço de cores esteja com problema, você não esteja sabendo utilizar o espaço de cores correto, Adobe RGB, sRGB, Profoto, qual espaço de cores é melhor, e esse vídeo do William dá uma boa noção sobre isso. E outro vídeo que é bem longo, bem longo, mas tem muito completo, é o do diagramação no InDesign. O InDesign é uma das ferramentas da Adobe para diagramar, então se você quer diagramar livros, o InDesign é uma boa ferramenta para fazer isso, certo? E esse vídeo dele é bem completo e bem bom. Todos esses vídeos que eu falei vão estar aqui embaixo, o link do canal aqui embaixo na descrição, para vocês entrarem, assinarem e se inscreverem. É isso pessoal, um grande abraço e até a próxima. E até a próxima.